E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Ark Survival Evolven! E hoje estamos com um cenário novo, o cenário de Halloween. Todas as árvores estão coloridas e tem esses fogos cruzando o céu. A mínima ideia do que que seja. Bem bacana esse cenário que eles colocaram de Halloween. Bem do lado da minha casa, né? Aqui da minha casa, agora tem um cemitério. Olha só! Ô rapaz! Você está cagando no cemitério? Olha só, tem uma névoazinha. Bem legal. O Ark sempre se puxa bastante nos eventos. Fazer esses eventos sempre são muito bacanas. Provavelmente dá para pegar essas tumbas, alguma coisa. Será que dá para pegar alguma coisa? Olha só, vamos pegar uma cruz dessa. Ah, acho que dá para pegar com a mão. Deixa eu ver. Eu não sei se serve para alguma coisa isso aqui, mas... Mas eu estou catando as tumbas. Olha só que bacana. Provavelmente deve fazer alguma coisa com os eventos, já que está aqui do lado de... Vamos pegar tudo aí, né? Nossa, isso aqui é pesado. Deixa eu sair do meio dessa serração aqui. Eu queria pegar um piteiro para nós voar de uma vez, mas eu não tenho leve para fazer a cela. Mas mesmo assim eu vou tentar domesticar um. Com essas bolhadeiras ficou fácil de pegar os piteiros agora. Vamos dar uma flechada na bunda dele. Porque antes eles voaram... Ele está voando. Olha, está aqui, rapaz. Eu queria te pegar. Será que eu acerto ele no ar? Não, ele está preso, né? Que burro. Vou dar uma flechada bem na bunda agora. Ué, não vai desmaiar? Ah, desmaiou. É level 14. E depois eu vou tentar pegar o level... Acho que 35 para a gente poder voar um pouco nele e dar uma olhada nesse cenário bonito aí. Tem um airdrop caindo. Chegou. Ele é diferente. Nossa, que luz. Tem um negócio amarelo dentro. Vamos ver o que ele dá. Olha uma cela de anta. Ué, não devo pegar tudo. Bom, pelo menos eu peguei a cela da anta, eu acho. Não é grande coisa, mas já ajuda. Olha só. Level 3. Uma fêmea. E aí, bonitona? Mas eu estou domesticando o piteiro agora. Não quero misturar. Olha os cometas que estão cruzando os céus agora. Deve ter coisas caindo em tudo quanto é lugar aí. Basta andar pelo mapa para encontrar alguma coisa do Halloween. Mas... Hoje a intenção é só pegar o piteiro para dar uma olhada nesse cenário bonito que eles colocaram. Esse cenário do Halloween. Quando escurece... Olha os fantasminhos andando no cemitério ali. Legal. Quando escurece, fica mais bonito ainda o cenário do Halloween aqui no Ark. Realmente, eles capricham bastante. Olha só que bonitão. Vem pegar umas arvorezinhas aqui. Tem essas plantações também. Olha só que bonitinho isso aqui, cara. Será que dá para pegar? Acho que dá para pegar sim, hein? Ah, é. Tem que tirar. Mas isso aqui é pesado. Eu quero pegar minhas madeiras. Olha só que bacana isso, cara. Gostei muito, hein? O Ark sempre capricha. Mas está meio parecido. Achei meio parecido com o ano passado. Mas gostei muito. Aqui está o nosso piteiro. Feio pra caramba. Como ele veio no dia do Halloween, eu botei o nome dele de bruxo. Eu estou achando que ele é cego do molho. Eu fiz a cela dele aqui. Estou pintando todas as celas de vermelho. Extremamente fácil de pintar. Vamos colocar nele e vamos dar uma olhada como é que está o mapa. Olha, eu acho que eu vou botar peso nele para poder me carregar, que ele é level baixo. Não botei o óculos. Preciso ter botado o óculos. Só vamos esperar amanhecer o dia, né? Porque senão vai ficar escuro. A gente não vai conseguir ver nada. Já vamos indo. Não queria usar muita estamina dele. Tem que ficar de olho na estamina. Se a estamina acaba, a gente cai. Olha lá. Tem um aqui perto de casa, hein? Não estou a fim de mexer com ele, não, hein? Esse bicho aqui para voar agora no começo não é fácil. Os galíneos. Galíneos. Vamos ver se a gente consegue pegar uns cristal. Onde é que é a montanha mais perto aqui? Eu quero ver eu voltar depois, olha só. Não, nós moramos aqui, né? Bem nessa direção. Eu não posso perder a direção, cara. É a montanha... As montanhas não são muito perto, não, hein? A montanha mais perto é aquela lá no fundo, olha só. Nós estamos com pouquíssima estamina. Aqui é o pântano. Vamos ver se a gente não senta perto de uma cobra aqui. A cobra dá uma mordida no meu piteiro, já era, né? Ele desmaia na hora. Uma girafa descansando lá embaixo. Eu estou vendo que eu não vou saber voltar para casa depois, né? Onde é que está a montanha aqui? Bom, vamos embora. Se eu não cair do piteiro, eu dou um jeito de voltar depois. Floresta das árvores gigante. O medo de ficar sem estamina é grande, hein? Nessas montanhas sempre tem bicho de goza. E é frio. Olha, já está congelando. Eu não vou poder ficar muito. Só vamos subir lá no topo. Ver se eu consigo pegar uns dois, três cristais. Se vai dar para descer ali, né? Olha, ali tem cristal, olha só. Não tem nenhum bicho para atacar aqui. Não. Vou levar uns cristais embora, que eu preciso fazer a minha lente. Não posso pegar muito, senão ele não carrega. Esse piteiro aí é level baixo, ele não tem força. Mas isso aqui já é o suficiente para ele fazer o que eu quero. Nossa, olha essa claridade, cara. Bom, a gente mora para cá. Bom, agora eu vou voltando devagarinho, bora. Olha o Steel Rex andando lá embaixo. Bom, então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de Ark. Só mostrando um pouquinho do Halloween. Bom, então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de Ark. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!